Jogamos o broto na moçada Amor, você é tudo que eu preciso Com você eu tô no céu, eu tô no paraíso Esse cabelo cor de ouro é que me deixa louco Esse sorriso nos teus lábios que eu me treino todo Você mais ver minha vida sem você por perto Amor, você é você comigo, a vida é um deserto Esse cabelo cor de ouro é que me deixa louco Esse sorriso nos teus lábios que eu me treino todo Você mais ver minha vida sem você por perto Amor, você é você comigo, a vida é um deserto Nunca pensei que um dia fosse ser assim Você chegou sem dizer nada, tomou conta de mim Antes de você chegar só tinha solidão Somente em marcar as feridas do meu coração Amor, você é tudo que eu preciso Com você eu tô no céu, eu tô no paraíso Esse cabelo cor de ouro é que me deixa louco Esse sorriso nos teus lábios que eu me treino todo Não sei mais ver minha vida sem você por perto Amor, você é você comigo, a vida é um deserto Esse cabelo cor de ouro é que me deixa louco Esse sorriso nos teus lábios que eu me treino todo Não sei mais ver minha vida e quem tiver apaixonado Esse é o Brasil, esse cabelo cor de ouro é que me deixa louco Esse sorriso nos teus lábios que eu me treino todo Não sei mais ver minha vida sem você por perto Amor, você é você comigo, a vida é um deserto Amor, você é você comigo, a vida é um deserto Amor, você é você me treino todo